Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um casaco tete. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, sou o Leonir Santos. Bora lá, então, cortar o casaco. Vou fazer com esse tecido, carneirinho. Primeira coisa, tem que ver o sentido do tecido. Olha, estica mais, não estica. Então, aqui vai ficar na largura. Acerto bem certinho o tecido aqui. Vou cortar por esse casaco aqui. Esse casaco é um casaco com capuz. E o que eu vou fazer é sem capuz, com cola. Então, eu vou utilizar esse pra vocês verem como cortar daí pra fazer com cola. Ajeito bem o casaco aqui. Deixo aqui uns três centímetros pra fazer a barra. Esse casaco aqui que eu tenho, ele é um P. Eu vou fazer um pouco maior. Aqui, esse. Acertei o casaco bem certinho. Aqui, olha, deixei três centímetros pra fazer a barra. Bem certinho. Esse casaco é reto. Então, eu vou deixar um centímetro maior. Quero ele um pouco maior. E um meio centímetro pra costura. Viro a manga. Vou cortar um centímetro maior aqui. Como eu vou fazer ele mais largo, ele já vai ficar maior a capa. Vou aumentar um centímetro aqui na lateral. Aí, deixo um centímetro aqui pra costura. Já cortei aqui. Agora, já posso tirar o casaco. Vou virar aqui. É a parte do pescoço. Então, eu deixo aqui o ombro. Aperto ali. E aí, Você achar melhor deixar o casaco e cortar os dois lados? Aí, sem problema. Fica a seu critério. Então, essa aqui é a parte de trás. Agora, vamos cortar a parte da frente. Dobrei o tecido ao meio. Essa é a parte de trás. Deixo dobrado ao meio. Acerto aqui bem certinho. Vou deixar aqui de dois a três centímetros. Agora, é só cortar. Eu dobrei o tecido aqui do lado avesso. Eu vou cortar. Já estou cortando. Já estou cortando as duas partes da frente. Então, eu dobrei aqui do lado avesso. Aqui, eu vou deixar um centímetro. Aí, uns três centímetros, antes de chegar aqui na cala da manga, eu já vou deixando mais largo aqui. Vou cortando um pouco mais largo. Vou abrir aqui. A parte de trás, eu tiro bem pouquinho aqui. Vou medir aqui a parte da frente 11 centímetros. Eu vou cortar aqui, arredondando até chegar aqui no ombro. Olha como que fica. E fica arredondado. Agora, eu vou cortar as mangas. As mangas também, eu quero um pouco maior. Então, eu deixo um centímetro já aqui, nessa parte aqui. Acertei bem certinho, viro aqui. Sempre deixando meio centímetro pra costura. Aqui, deixo dois centímetros pra fazer a barra depois. Já tenho a manga cortada, corta a outra por essa. Vou cortar o revel. Dobro o tecido ao meio. Deixo pro lado do avesso. Uma parte da frente, olha, dobrei ele ao meio. Vai cortar a parte aqui que vai agobar. Dobra, ó, a parte da cava está aqui. Está por cima. Aqui, eu preciso uma parte igual da de baixo. Do lado da agoba. Tiro a parte da frente. Agora, é só cortar aqui ao meio. Prontinho, olha. Aí, eu abro aqui, ó. As duas partes. Por isso que é interessante dobrar, cortar do lado avesso. Aí, abre, olha. Se você for cortar uma parte e a outra, às vezes, você pode estar cortando errado. Aí, você vai costurar, fica pro... Uma fica pro lado avesso. Agora, eu vou cortar os bolsos. Dobro aqui o tecido ao meio. Já vou cortar os dois de uma vez. Então, o bolso vai ser 20 por 24. 25. Vou fazer 20 por 25. Aí, é só abrir aqui ao meio. Prontinho. Tenho meus dois bolsos. Agora, eu vou fazer 57 por 14. Então, vamos medir aqui. 14 centímetros. Então, aqui eu já estou contando com a costura. 53. Aqui. Dobrei o tecido ao meio primeiro. A parte de baixo, ela é menor que a parte de cima. Vou tirar um centímetro aqui. Debaixo, ó. Vou tirar de um, aí eu dobro pra tirar de outro, olha. Aqui vai ser a parte de cima da gola. Então, vou tirar um centímetro aqui. Começa aqui com um centímetro. E vou terminando em... Zero. Terminei nada, ó. Agora, dobro essa aqui. E corto aqui. O casaco já está cortado. Bora lá costurar, então. Vou começar fechando as mangas. Vou fechar as laterais. Costurei as duas laterais. Costurei as duas laterais. Agora, eu vou costurar o revel. Vou costurar aqui, dez centímetros aqui, na parte da gola. Olha como que fica aqui. Não costurei até o final. Porque aqui vai vir a gola. Costura do outro lado. Agora, vou costurar os ombros. Desviro a manga pro lado direito. Coloco aqui por dentro do casaco. Coloco aqui por dentro do casaco. Coloco aqui por dentro do casaco. Se a manga ficou um pouquinho maior que ela acaba, você pode ir costurando e esticando um pouquinho. Se você não tem overlock, só tem a reta, você pode estar fazendo, costurando uma reta Aí pega uma agulha de mão e faz uma linhadinha para não estar desfiando Costurar do outro lado Mesma coisa, coloca aqui costura por costura para ficar bem certinho Não fica feio essa costura ficar do lado Aqui eu também passo na overlock de papel Na barra também, passo na overlock As mangas também, passo na overlock Fecho as laterais da bola Antes de costurar a gola, eu coloco aqui para ver se não está muito grande a gola Se ficou do mesmo tamanho Só me tira aqui, olha Ficou certinho o tamanho Dobra aqui Parte de trás ao meio E a gola também dobrei ao meio Pego aqui bem no meio da gola e aqui no meio Para começar A linha vara Aí fica bem certinho Não tem perigo de estar errando E aqui eu viro essa parte Do revel, olha Ele fica No meio A gola fica no meio do revel com a parte da frente Vou alinhavar o revel junto Se a gola ficou pequena Ou o casaco Aí você pode dar uma esticadinha Já alinhavei Agora é só passar na cor verdade Olha como que fica daí, olha Vou fazer uma costura agora Na gola aqui, olha Vou passar na reta Leixo um centímetro Aí faço a costura Costuro um pouquinho Voltei lá I'll chuva E aí A getaway E aí Eu vou passar na reta Pego Pego E aí Viva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fiz a costura em volta toda da gola, agora, eu vou fazer aqui, do ombro pra frente aqui. Agora, eu vou descer na frente a costura. Olha, fiz a costura, aí é só fazer do outro lado, fazer aqui a barra na reta e costurar o bolso. O bolso, eu gosto de estar alinhavando antes também, aí, pra passar na reta, que às vezes ele fica torto e alinhavando ele fica bem certinho. Olha como que ficou o casaco. Aí, se você quiser fazer mais comprido ou mais curto, aí fica a seu critério. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você não é inscrito e queira se inscrever pra estar acompanhando os próximos vídeos, é só você dar um clique em inscrever-se e ativar o sininho pra estar recebendo as notificações. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!